A Arquidiocese de Cuiabá nasceu ainda no período imperial. A história da pregação já soma 264 anos, quando o município havia se tornado prelazia. Nessa época, o imperador Dom Pedro I fez o pedido ao Papa da época para que Cuiabá se tornasse diocese. O desejo foi aceito. Agora, são 100 anos fazendo pregações aos fiéis. E para marcar a data, foi realizado o primeiro congresso eucarístico arquidiocesano, os louvores são a Cristo, mas a Arquidiocese também tem muito o que comemorar. Estamos numa caminhada da Arquidiocese, que nós iniciamos no dia 10 de junho de 2004, uma solenidade de Corpus Christi, um dia como este. Nós começamos uma grande assembleia, que demorou quatro anos. Essa é a parte técnica, mas ainda terminará até o ano que vem. E para marcarmos o último ano, a começar do ano passado até este momento, então aí, esse último ano é um ano de congresso eucarístico. No ano de 1910, as cidades de Corumbá e Cáceres foram elevadas à diocese. Assim, acabaram sendo desmembradas de Cuiabá, que se tornou uma Arquidiocese referência para as demais instituições religiosas da Igreja Católica. São 100 anos de história e que não poderiam passar em branco, porque se confundem com o crescimento do Estado. Isso hoje, ao final, será lido um decreto que o Papa Bento XVI mandou, autorizando o D. Milton a dar uma benção para a Arquidiocese em nome dele, como se ele não pode estar aqui. A Arquidiocese de Cuiabá trabalha em conjunto com 13 paróquias. Todas elas têm o papel de pregar a palavra de Deus e levar a fé a todos os cristãos. A Arquidiocese faz esse trabalho de unidade. Então, hoje, é a manifestação visível desta unidade com esses padres. Todas essas pessoas vieram assistir um dos momentos mais importantes da Igreja Católica, a Eucaristia, e também participar da Crisma de 1.400 jovens. Eu acho de semi-importância comemorar os 200 anos e para trazer os jovens, aquele jovem que estão afastados, que é católico, mas não participante. Então, isso foi um, eu acho, muito importante para trazer os jovens no meio das comunidades. Um trabalho, o Dom Milton, que é o bispo da Diocese, vem fazendo trabalho da comunidade de resgatar aqueles católicos que estão afastados. Então, nós estamos criando essa família unida para que no futuro os jovens sejam participantes e substituem nossos.